Música Hoje é terça-feira, feriado, dia do trabalho, né, dia 1º de maio Eu achei que eu ia passar o dia inteiro lendo e feliz e não sei o que, e gravando também Mas aí amanhã assim tava chovendo, não dava pra eu gravar nem tirar as fotos que eu precisava tirar Daí o que eu fiz? Dei continuidade pra leitura de O Fundo é Apenas o Começo, do New Shulterman Mas não me pegou assim, tipo, muito, 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 ainda faltam umas 90 páginas pra acabar E aí eu toquei a leitura de Serafina, que eu tinha começado a ler ontem, né, na segunda E aí eu acabei terminando este livro aqui e eu fiz uma super, super, super faxina nessa casa, sério, que tava precisando Não sei se vocês tem isso no quarto de vocês, ou enfim, mas quem mora sozinho às vezes tem Sabe quando você vai limpando a casa parceladamente e aí chega um ponto de precisa dar um ligeirão em absolutamente tudo Pra ficar tudo direitinho, porque senão parece que limpa uma ponta e suja a outra? Tava assim Daí eu passei a tarde inteira, inteira, faxinando Agora eu sentei aqui pra assistir Lucifer A gente acabou de chegar a 29 mil inscritos aqui no canal, estou muito feliz, muito obrigada E eu acabei de mandar os marcadores pra gráfica, então provavelmente na semana que vem eles já vão ficar prontos e vir pra mim E aí eu vou correr atrás das coisas que eu preciso pra operacionalizar a pompom e tal E é isso, tá tudo andando bem Hoje foi um dia ok, agora eu vou fazer um negócio pra eu comer que eu tô com fome E é isso, não tenho grandes atualizações São 20h48 agora, eu vou assistir mais um episódio de Lucifer enquanto eu janto E depois eu vou dar mais uma olhadinha no fundo apenas no começo Se eu conseguir terminar ele hoje eu vou ficar muito feliz Porque aí dia 1º já vou ter terminado dois livros Estou aqui fazendo a contagem dos capítulos de festim dos coros Eita, bota a mão, eu sempre dou um jeito de bater a mão Hoje já é quinta-feira, eu tô um pouco atrasada Mas ontem eu fui assistir Avengers Terça eu passei, o que eu mostrei pra vocês, eu passei o dia inteiro faxinando Então eu não tava afim A banda pro vlog, essa é a Birthday Girl Lexi, você tem algo a dizer sobre essa bagunça chamada a tirar fotos? Hein? Alguma consideração a fazer? Não? Tá bom aí, tá dormindo? Tá gostoso? O que que tu assistiu, baby? E é isso, gente Meu sábado está sim por enquanto Porque muitas fotos pra tirar Tá bem, não é que eu volte dormindo desse jeito? Não é? Bom dia Hoje estou fazendo café por aqui E depois eu vou ler Batman Só que hoje eu preciso gravar muitos vídeos É domingo Então eu vou só começar E depois eu vou me arrumar pra gravar Porque já são dez horas da manhã E ali eu tenho que começar ali por meio-dia Pra dar tempo de eu gravar tudo que eu preciso A imagem está péssima Mas vou fazer este update Tô com uma alergia ao redor da boca também Não está me ajudando nem um pouco E deixa eu contar pra vocês O que que eu andei lendo esses últimos dias Hoje já é segunda Dia sete Eu falei pra vocês que no feriado, então Eu tinha lido Serafina Que pra mim foi um pouco de surpresa Eu já tinha tentado começar a ler esse livro Uma vez E mais pro comecinho do ano E não tinha dado certo E agora fluiu tão rapidinho Que eu fiquei até feliz E eu não sei se eu comentei com vocês O que que eu achei Eu gostei da história Eu tava esperando que fosse um pouco mais Clichê Apesar de ter aqui vários clichês Clicheses Mas eu tava esperando que fosse um pouco mais Então como acaba se distanciando Um pouco de algumas coisas que eu tava esperando Eu acabei curtindo E eu já tenho outro livro Que é Sangue de Dragão Então quero ver se eu já finalizo Essa duologia esse ano É uma duologia, eu acho, né? E aí encerro essa história Eu gostei É uma narrativa que Às vezes ela é um pouco arrastada Eu achei Mas de forma geral Correu bem pra mim E aí eu comecei o mês com esse aqui então E aí eu tava com a expectativa De ler logo em seguida O fundo é apenas Não sei por que que eu tô com interferências aqui Se eu já conversando sobre esse livro Tá empatando a minha vida aqui Vamos botar aqui Queria terminar o fundo e apenas o começo Na terça Não consegui Na verdade eu fui terminar esse livro Deixa eu dizer pra vocês quando Quinta-feira Dia 3 Que eu terminei E assim Eu curti Eu achei interessante a história Mas não foi Não foi amor Eu acho que dos livros do Neil Shusterman Que eu li Esse foi o que eu menos gostei Eu ainda gosto muito mais de O Ceifador E muito mais de Fragmentar É um livro que Pela troca de cenário, né? Que a gente fica mudando entre dois pontos de vista Da mesma pessoa Mas ao mesmo tempo um pouco diferente Dá uma quebrada na narrativa Que pra mim não funcionou direito Então É um livro que tem várias lições muito interessantes É uma forma muito legal de apresentar Essas doenças mentais e tal Esses distúrbios Mas ao mesmo tempo Não ficou cadenciado pra mim Mas eu curti da mesma forma E Enquanto isso Como não tava andando tanto pra mim Eu comecei a ler o terceiro livro Da segunda era de Mistborn Que é Os Braceletes da Perdição Vai sair resenha pra vocês aí Deles separadamente Do primeiro já saiu Mas assim Eu vou dizer pra vocês Que eu fiquei um pouco decepcionada até aqui Depois que esse livro foi publicado O Brandon Sanderson avisou Que tem um quarto livro E que portanto Essa trilogia passa a ser uma quadrilogia Só que assim O primeiro livro É muito inferior A primeira era O segundo livro Eu achei ótimo E esse aqui É muito parecido com o primeiro Sabe? Uns argumentos fracos As coisas que movem a narrativa Estão soltas demais Os personagens parecem que não estão bem sintonizados Eu gosto de decisões que ele toma aqui Eu gosto de aspectos que ele trabalha aqui Só que essa história da segunda era Ela parece muito frágil Perto da história da primeira era Então A não ser que assim A gente tenha um O quarto e último livro Esplêndido Nossa Essa segunda era vai ficar muito abaixo Da minha expectativa E assim É um cenário muito Muito, muito, muito incrível É uma evolução Das artes metálicas Muito legais Mas Por enquanto Estou achando Aí Tendo terminado este livro No sábado No domingo Eu peguei Batman Porque vocês lembram Que no último vlog Eu comentei Que eu queria Ler esse E o fundo é apenas um começo No feriado E aí Batman ficou pra depois Daí eu peguei Como Mulher Maravilha Sementes da Guerra Pra mim tinha sido uma leitura Eu não tava tão empolgada Pra ler esse livro Daí eu peguei Domingo de manhã Bem de boinhas Assim Comecei a ler 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 Quando eu vi Era Eu comecei a ler Era umas 10 horas Meio dia e meia Eu tava terminando o livro Porque eu não larguei ele E aí eu matei essa história Muito rápido Eu gostei mais desse livro A escrita da Mary Lou Tá muito mais fluida Do que a escrita da Lee Bardugo No primeiro livro É uma história que pra mim Pelo menos funcionou melhor É porque Eu vou confessar pra vocês Que eu conheço muito pouco Do Batman jovem Eu gosto do Batman mais velho Eu gosto do Batman Cavaleiro das Trevas mesmo Então foi interessante Ver essa perspectiva E o Mulher Maravilha Sementes da Guerra Foi muito perto do filme E aí foi muito parecida A história E aí ela era muito adolescentezinha O Bruce Wayne Que também é Ele também tem as coisinhas dele Também tem o romancezinho Blá 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 Mas essa história me convenceu Melhor do que A história da Mulher Maravilha Então eu gostei bem mais desse livro E provavelmente vai ser Uma resenha separada pra vocês E vou te estar fazendo Altos meados aí Tá rolando Revisitando o Ésteros De O Festinho dos Coros Confesso pra vocês que Eu não estou engrenando Nesse livro Sei que muita gente reclama Que esse é o livro Que menos gosta e tal Mas quando eu li A primeira vez Foi uma leitura incrível Desse livro Por causa das mudanças De ponto de vista Das coisas que são Apresentadas aqui Que são muito diferentes Dos outros livros Mas eu tô tendo Bastante dificuldade Pra ficar presa Nessa leitura Eu acho que eu não tô Muito no pique Então eu não vou ficar Forçando muito Se der Deus Se não der Eu vou postergar um pouco Mais o meu cronograma pessoal E depois a gente Ver o que acontece Não vou ficar enchendo o saco Por causa de O Festinho dos Coros Se não estiver funcionando Porque o objetivo De reler É captar mais E se você tá meio de saco cheio As coisas não entram Pra dentro da cabeça Aí hoje é o meio dia Eu comecei a ler Um dos livros Que eu mostrei pra vocês Que eu recebi Nossa, tô com muito dor de garganta Vou pegar uma água Assim Eu Hoje é o meio dia Hoje é segunda Comecei a ler A Sutil Arte de Ligar o Foda-se E assim, eu decidi que eu ia ler esse livro Super de boa Que eu ia riscar Botar muito post-it Fazer anotações E deveras estou fazendo Eu li as primeiras Trinta e quatro páginas Hoje na hora do almoço E eu já estou gostando muito Principalmente porque A proposta dele É exatamente Meio que é o contrário Do que São os autoajudas Normais, né Que é o que me irrita Eu comprei Meio que Querendo fazer uma aposta diferente Mas depois eu fiquei Meio assim Tipo Será que eu coloquei meu dinheiro fora? Mas por enquanto Estou gostando Já me identifiquei com várias coisas Já me enxerguei em várias coisas Porque assim, gente Eu meio que Pra várias coisas na minha vida Eu tenho certeza Que eu já aplico A Sutil Arte de Ligar o Foda-se Que é Não você Não se importar com as coisas Mas você se importar com coisas Que são importantes E que vão fazer a diferença Na sua vida E não basicamente Ficar abraçando problemas E procurando problemas E querendo abraçar o mundo Né Não vou ficar fazendo propaganda Dessa água aqui Que tem muito cálcio Na verdade eu só uso a garrafinha Porque a água que tem dentro Não é Aliás, muito cálcio não Muito sódio E nessa parte intratória do livro Eu já vi que Essa minha política De tentar Ar atenção somente Pra coisas importantes É mais ou menos A política do livro Então eu tô um pouco mais satisfeita Tem algumas coisas também Sobre Entender as limitações E saber quem você é Eu tenho uma personalidade Que é muito minha Assim, eu sou uma pessoa Mais fechada Eu sou meio brava Eu não sou uma pessoa De ficar fazendo piadinha E tal E eu sei que em certos aspectos Isso gera uma limitação E me impossibilita Algumas coisas Mas de certa forma Eu também acho que Vocês estão vendo os gatos? Eu tô aqui falando um negócio Super sério Os gatos se pegando Mas de certa forma Eu acho que As coisas que a gente Às vezes vê como defeito Às vezes abrem Outras oportunidades Em que esse outro estilo De personalidade Por exemplo Não funcionaria E esse é só um exemplo Tá? Isso se aplica a várias coisas Então Estou satisfeita por enquanto Com a minha leitura Vou ver se hoje Antes de dormir Dou mais uma lidinha E por enquanto As minhas duas leituras Que estão acontecendo São O Festinho dos Corvos E a Sutil Arte De Ligar o Foda-se Ah Eu preciso começar a ler Em algum momento A Incendiária Porque sábado Tem encontro do Vórtice E a Incendiária É o livro do Vórtice Desse mês Mas vamos ver Espero que consiga pegar Ali por quarta Olá Hoje já é quarta-feira Eu tô saindo pra trabalhar agora Eu vim só Falar pra vocês Que estou lendo O Festinho dos Corvos Eu Tava meio atrasada Na parte da semana passada Eu não postei o cronograma Como tava realmente atrasada Então eu terminei A parte da semana passada E hoje Eu já tô dentro Da parte Dessa semana real oficial Eu tenho que começar A ler A Incendiária Para o encontro do Vórtice Mas eu acho que vai ficar pra amanhã Porque hoje Eu vou tocar O Festinho dos Corvos Ainda Acho que hoje Chega da gráfica Meus marcadores novos E um outro negócio Que eu mandei fazer também Então estou aguardando E é isso Estou empolgada Para saber se ficaram bons Ontem eu fiz um stories Com o meu cabelo assim Que acho que ele tava mais Sei lá Não sei o modo Como ele tava E o pessoal pirou no cabelo Gente Eu viro e imagino Tô com o cabelo assim Não sei o que aconteceu ontem Todo mundo reparou Isso aqui se chama Babyliss, tá? Ele não acorda desse jeito A gente faz um babyliss E ao longo do dia Ele vai se desmontando todo Mas é isso Esse quadro aqui tá péssimo Por causa da luz da janela Ah, eu botei o meu negócio Não vai dar pra ver Mas o meu negocinho Que eu ganhei da Saraiva Aqui de aparador Um outro momento Eu mostro pra vocês Eu organizei a minha estante ontem Porque Vocês lembram que no último vlog Eu mostrei que tava tudo uma bagunça E livros disparados pela casa E eu precisava arrumar Daí eu arrumei Botei aqui Ainda sobrou aquela prateleira ali Que é sempre uma felicidade E eu não filmei nada ontem Porque Não sei porquê Eu sei que eu não filmei Agora eu tenho só essa pilha de livros aqui É Essa aqui que eu tenho que enviar Pra meus colaboradores E essa aqui que vai parar num outro lugar Essa aqui que tá bem acomodadinha Aqui embaixo Que é o que sobrou de sorteio Que eu tenho umas caixas Onde eu guardo esses livros E isso aqui ontem eu não tava afim de mexer nisso Daí eu deixei aqui pra depois só botar nas caixas E aí essa aqui também Ficou meio reorganizada Com alguns novos moradores Olá Hoje já é segunda-feira Eu vim aqui pra encerrar este vlog Acho que não vou conseguir encerrar agora Vou ter que encerrar de noite Porque eu já tô atrasada Eu sigo com alergia na boca Eu no sábado Eu peguei pra ler o diário de Anne Frank Essa edição aqui Que eu comprei no dia da mulher da Saraiva Aí eu comecei a ler no sábado de noite Terminei no domingo de manhã Gostei bastante É bem fiel ao livro Realmente diferente daquele outro Que eu já dei uma reclamadinha no passado Aí ontem à noite Eu comecei a ler Deuses Americanos Essa HQ também E é bem mais densa Do que eu tava esperando que fosse Eu achei que ia ser Mais leve Mas Deuses Americanos New Game Aparentemente É uma tendência A ser um pouco mais pesado mesmo Eu tô na metade Eu achei que tipo Eram mil páginas Pelo tempo que eu tava demorando pra ler Mas são 260 Mas tá bem boa Tipo eu vou levar ela pro trabalho hoje Pra ver se eu dou mais uma andadinha Voltei a ler House of Rogo Então eu andei mais algumas páginas Mas ainda não avancei tanto assim Hoje de noite pretendo E comecei a ler histórias de Ninar Para garotas rebeldes Ontem eu peguei esse livro pensando Ai vou ler uma ou duas Pra tipo fazer uma ou duas por dia Mas é muito rapidinho Eu acho que eu já li umas 8 10 dessas histórias Tô achando bem legal Então eu vou ir lendo Intercalado com outras leituras Esse aqui Porque Era um livro que eu queria muito E aí Não quero deixar parado na estante Fora essas leituras Também estou lendo O Festim dos Corvos Das Crônicas de Gelo e Fogo Eu queria terminar esse livro Entre hoje e amanhã Porque eu tenho que ler Outros dois livros Essa semana Que não estão nessa pilha aqui Então em algum momento Eu vou parar esses Pra pegar os outros E eu acho que falta só uns 10 capítulos Então eu acho que eu consigo Né Porque na semana passada Eu tava lutando com ele Mas eu consegui passar A parte que eu precisava chegar E aí eu andei os capítulos Da frente Então eu quero ver se eu termino esse Dei uma refrescada Aqui no Rio do Sul Até tô meio Semi gripada E vamos ver essa semana Como é que vai ser Pronto Agora sim estou aqui Pra finalizar o vlog Estou lendo O Festim dos Corvos Estou lendo O Estado de Linar Pra Garotas Rebeldes Estou lendo House of Go Estou lendo Deus dos Americanos E vou ler essa semana Nesse Santuário dos Ventos E Pequenos Incêndios Por Toda Parte Porque eu quero ver Se semana que vem Já sai resenha De Pequenos Incêndios Por Toda Parte E no final de semana Tem o evento da Leia Aliás se você é de Porto Alegre Região Uma vez a cada dois meses Eu tô na Saraiva Do Praia de Belas Fazendo um evento Em parceria com a Leia E são temas variados Assim Não é um clube do livro Você não precisa ler Um livro específico A gente vai lá Pra debater um assunto E o assunto desse mês É livros De coautoria Então livros que são escritos Por mais de um autor Ou que passam de um autor Para o outro Então vai rolar Nesse final de semana Nesse sábado Dia 19 Na Saraiva do Praia de Belas Às 15 horas Se você é daqui Você pode aparecer lá E o que mais aconteceu Que eu poderia compartilhar Com vocês Ah eu tive uma ótima experiência Com a Sutil Art De Ligar o Foda-se Aliás já gravei um vídeo Sobre Que deve ao Araí Em breve Também tive uma boa experiência Com o Batman Criaturas da Noite Que eu acho que eu só mostrei Um breve aqui pra vocês Eu gostei mais Que eu liar maravilha Sementes da Guerra Também já gravei resenha Vai sair essa semana Ou na semana que vem Ah eu lia incendiária Eu lia incendiária pro Vortex Que eu tava falando pra vocês Que eu tinha que ler E mais ou menos Foi uma história que eu terminei E o meu sentimento final Com ela foi Tá mas E aí sabe E assim Foi um livro Escrito nos anos 80 Eu já li várias coisas Depois disso Que tem uma pegada Muito semelhante também Então isso Acaba prejudicando um pouco Eu sei que não é culpa do King Ah uma coisa bem triste Que aconteceu Foi que Eu comprei os pompons Dos meus marcadores Aí Chegou E não era a cor certa Então Eu vou devolver Os que eu comprei E hoje eu consegui falar Com o pessoal da loja Direitinho Trocamos o WhatsApp Blá blá Então eu vou reenviar Pra eles E eles vão me mandar De volta na cor certa O mais próximo possível Da cor certa Porque eles dizem Que o negócio vende Não sei aonde E que dependendo do lote Do container A cor vai ser diferente Que a cor que eu vi na loja Eles nunca vão conseguir Acertar direito Enfim Vamos Vamos torcer Pra que dê certo Vou demorar um pouco mais Pra começar a fazer Mas pelo menos Eu tenho tempo Né Útil pra fazer isso acontecer Já que Ainda faltam Dois meses e meio Pra Bienal Não consegui ler Cadê os americanos Hoje no almoço Tive que resolver outras coisas Vou editar esse vlog Hoje Pra quando vocês Estiverem vendo ele Amanhã Ele já está editado Também preciso editar Um vídeo que vai ser Na quarta-feira E pretendo ler hoje Então vou ter que correr Porque ainda vou fazer janta E já são tipo Sete e quinze da noite Foram semanas melhores Pra mim Já que vocês talvez Tenham acompanhado meus dramas Aí nos últimos dois vlogs Foram semanas melhores Espero que Só melhore daqui pra frente Que, né Baixa Austral Tava pegando aí Nos últimos vlogs E eu nem acredito, gente Que nós já estamos entrando Em junho Já vamos entrar No último livro Do Revisitando Ésteros Eu não montei esse cronograma Eu achei que ia durar Pra sempre esse projeto Eu fiz uma live No Instagram Sábado Lâmpago, assim Eu cheguei em casa E pensei Hum, vou fazer uma live E aí a galera Tava perguntando Sobre novos projetos E tal Ah, uma pergunta Que rolou muito Na live Que eu vou esclarecer aqui Foi que Eu mostrei nos stories Que eu finalmente recebi A Roda do Tempo O Olho do Mundo Primeiro livro Eu solicitei ele Pra Intrínseca Porque eu tentei Comprar ele no Dia da Mulher Da Strive Tava esgotado E o Sinão Tá custando Os meus dois olhos Da minha cara E aí a galera começou Ah, vai rolar projeto Vai rolar projeto Não, não vai rolar projeto, gente Porque pode parecer Não parecer pra vocês Ou pode até parecer Um exagero Mas é muito exaustivo Fazer esses projetos Porque a gente fica Com a obrigação De ter que estar O tempo inteiro Fazendo updates E olha que eu nem faço Update, praticamente Eu falo muito pouco Lá no story Sobre Revisitando Ésteros É porque até acho Que enche um pouco Saco de quem não tá participando Mas você tem que fazer Esses updates Você tem que dar o feedback Você tem que gravar vídeo Você tem que montar O cronograma Você tem que cumprir O cronograma Tipo, eu não posso começar A ler e de repente Não estou curtindo Vou deixar ele parado Aqui dois meses Enquanto eu resolvo Que eu quero voltar A ler esse livro Não dá, sabe? Eu pelo menos sou assim Eu firmo um compromisso Eu quero cumprir Esse compromisso E eu não vou fazer Escorralos do tempo Sabe? É um livro que Estão me pedindo pra ler Fazem quatro anos Eu finalmente vou pegar pra ler E eu vou ler ele De boinhas No meu cantinho Vocês vão ver lá no stories Vão ver aqui no vlog Quando eu começar a ler E como vai ser o andamento Da leitura Mas é isso Lucifer foi cancelada Brooklyn Nine-Nine Foi cancelada e revivida Vi muitas tretas na internet Por causa Não assisto Brooklyn Nine-Nine Mas enfim E Nossa, nem contei pra vocês Eu acho Estou assistindo Riverdale Finalmente Eu tô, sei lá No episódio 6, 7 Da primeira temporada Eu gosto Dessas séries Da mesma forma Que eu tava assistindo Lucifer Pra tipo assim Não precisa pensar muito, sabe? E adolescentes Fazendo adolescentices Em uma cidade pequena Que um crime aconteceu E a cada final de episódio Você tem um novo suspeito Sendo revelado Pessoas que não estariam Em lugares que a gente descobre Que estão E não sei o que Que não sei o que lá Bem Pretty Little Liar Sabe? É, então Por mesmo tempo Eu tô gostando É divertido Eu gosto pra dar uma esparecida E agora acho que é isso De verdade Então Tchau Não esquece de deixar o seu joinha Aqui embaixo Pra me ajudar na divulgação De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau